Em breve Em breve Em breve Em breve Gastar 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 Retorna 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 Passar 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 Nós 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 Erro 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 Respeito 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 Esqueço 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 Já Palácio 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 Em breve Em breve Gastar Gastar Retorna Retorna Passar Passar Nós Nós Erro Erro Respeito Respeito Esqueço Esqueço Já Já Palácio Palácio Lugal 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 Hábito Hábito Língua 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 Récioso 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 Encontro 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 Visão 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 Arrumado 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 Lagoa 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 Estilista 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 Sempre 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 Legal Legal Hábito 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 Língua 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 Encontro Encontro Visão 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 Arrumado 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 Lagoa Lagoa Estilista 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 Sempre Sempre Sempre. Campo. 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 Quadra. 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 Esperar. 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 Amendoi. 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 Metad. 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 CULPA 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 Trazer 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 Também 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 Campo Campo Quadra Quadra Esperar Esperar Amendoim Amendoim Metade Metade Batata Batata Util Util Culpa Culpa Trazer Trazer Também 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 Adem Senhora Senhora Senhorita Senhora 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 Lença Lenço 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 Piloto 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 Juntos 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 Qualquer 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 Problema 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 Menção 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 Ciência 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 Presente 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 Senhorita Senhorita Lenço Lenço Piloto Piloto Juntos Juntos Castelo Castelo Qualquer Qualquer Problema Problema Menção Ciência Ciência Presente Presente Dar 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 Limite 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 Medo 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 Magnético 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 Recusar Amigáveis 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 IC 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 Assustado 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 Introduzir 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 Porquê 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 Porquê? Porquê? Dar. Dar. Limite. Limite. Medo. Medo. Magnético. Magnético. Recusar. Recusar. Amigáveis. Amigáveis. IC. IC. Assustado. Assustado. Introduzir. Introduzir. Porquê? Porquê? De praia. De praia. De praia. De praia. Perdoar. 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 Contagem. 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 Construir. 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 História. 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 Acordado Maio Guarda-chuva Morto Banho 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 Perdoar Contagem Contagem Construir Construir História História Acordado Acordado Maio 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 Guarda-chuva 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 Morto Banho 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 Museu Rapidamente 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 Maio 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 Azidar 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 Através 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 Prática Desejo 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Perio 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 Primeiro 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 Museu Museu Rapidamente Rapidamente Meio 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 Azidar 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 Através 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 Prática Prática Desejo 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Parede 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 Primeiro 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 Dor 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 Objetivo 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 Emprestar Emprestar Enprestar Emprestar Gatinho 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 Senhor 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 Bastante 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Envergonhado 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 Tonto 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Dor Dor Objetivo Objetivo Emprestar Emprestar Gatinho Gatinho Senhor Senhor Bastante Bastante Duas vezes Duas vezes Envergonhado Envergonhado Tonto Tonto Com um ouro Com um ouro Ganho 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 Quadrinho 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 Frase 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 Crescer 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Ilha 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 Apreciar 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 Até 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 Acreditam 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 Moderno 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 Ganho Ganho Quadrinho 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 Frase Frase Crescer 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 Mais distante Mais distante Mais distante Ilha Ilha Apreciar Dr. Et Acreditam Acreditam Moderno Colhaita 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 Cronograma Cansado 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 Passatempo 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 Calma 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 Pasta 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 Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Linha 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 Acima. Certo. 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 Abraço. 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 Colhaita. Colhaita. Cronograma. Cronograma. Cansado. Cansado. Passatempo. Passatempo. Calma. Calma. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Linha. Linha. Acima. Acima. Certo. Certo. Abraço. Abraço. Significar. 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 Desenhar. Significar. Desenhar. 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 Oitavo. 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 Diligente. 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 Movimento. Movimento. Movimento Movimento Oposto 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 Unha 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 Continuar 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 Perigoso 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 Querida 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 Significar 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 Desenhar 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 Oitavo 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 Diligente Diligente Movimento 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 Oposto Oposto Unha 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 Continuar 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 Perigoso 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 Restaurar 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 Gravo, tiro, 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 greve, greve, greve. Levantar, 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 grosseiro, grosseiro. Mover, 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 mover. Copia de, copia de, copia de, copia de. Lobo, lobo, lobo. De qualquer forma, restaurar. Restaurar, bravo, bravo. Tiro, tiro. Greve, greve, levantar, levantar. Grosseiro, grosseiro. Mover, mover. Copia de, copia de. Lobo, lobo. De qualquer forma, caverna. 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 Rico. 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 De várias. 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 Turent, 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 Brilhant, 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 Brilhant. outro 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 armário de roupa armário de roupa armário de roupa armário de roupa dividir 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 atrás 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 caverna caverna rico rico de várias de várias entre entre durante durante brilhante 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 outro outro armário armário de roupa armário de roupa armário de roupa dividir dividir Atrás Atrás Martelo 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 Claramente 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 Pesado 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 Exposição 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 Estante Esposição Estante 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 Esposição Pod Becote Interessente Interessante Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Inteligente 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 Martelo Martelo Claramente Claramente Pesado Pesado Exposição Exposição Estante Estante Pote 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 Pecote 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 Interessante Interessante Avise prévio Avise prévio Inteligente Inteligente Cenário 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 Vela 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 Poderia 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 Estúpido 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 Lago 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cuidado 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 Ocultar 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 Encontrar 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 Criança 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 Cenário Vela Vela Poderia Poderia Estúpido Estúpido Lago Lago Lidar com Lidar com Cuidado Cuidado Ocultar Ocultar Encontrar Encontrar Criança Criança Assim 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 Discurso 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 Pensar 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 Cozinha 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 Trimestre 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Pertencer 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 Perfeito 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 Perfeito. Somente. 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 Frustrar. 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 Assim. Assim. Discurso. Discurso. Pensar. 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 Cozinha. Cozinha. Trimestre. Trimestre. Desenho animado. Desenho animado. Pertencer. Pertencer. Perfeito. Perfeito. Somente. Somente. Frustrar. Frustrar. Capitão. 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 Mente. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Aranha. 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 Fiume. Fiume. Filme. Filme. Casar. 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 Tímido. 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 Silencioso. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Presta. 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 Capitão. Capitão. Mente. Mente. Confiar em. Confiar em. Aranha. Aranha. Fiume. Fiume. Casar. 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 Tímido. Tímido. Silencioso. Silencioso. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Presta. Presta. Chato. 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 忙. Só. Crio. 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 Criou Machucar 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 Aceita 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 Chinês 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 Machucaria 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 Qual 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 Registro 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 Escapar 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 Chato Chato Só 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 Criou Criou Machucar Machucar A Aceita 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 Morciaria Qual Qual Registro Registro Escapar Escapar Importante 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 Viagem 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 Reclamar 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 Olavo 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 Espero 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 Diariamente 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 Cultar 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 Mesa 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 Vai 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 Estes 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 Importante Importante Viagem Viagem Reclamar Reclamar Ao Lado Ao Lado Espero Espero Diariamente Diariamente Cultar 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 Caminhava 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Espaço 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 Ignorar 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 Contar 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 Máquina 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 Público 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 Gileia 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 Permitir 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 Jornal 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 Caminhava 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 O suficiente O suficiente Espaço Espaço Ignorar Ignorar Contar Contar Máquina Máquina Público Público Geleia Geleia Permitir Permitir Jornal Jornal Compreendo 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 Garagem 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 É maioria É maioria É maioria É maioria É maioria Terrible 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 Barato 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 Barato. Causa. 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 Lançar. 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 Ódio. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Guia. 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 Compreendo. Compreendo. Garagem. Garagem. A maioria. A maioria. Terrível. Terrível. Barato. Barato. Causa. 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 Lançar. Lançar. Ódio. Ódio. Teniu. Algum lugar. Alguém lugar. Guia. Guia. Dede. Deve. Dev Dev Favorito 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 Aluno 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 Boa 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 Favorito Favor 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Sangue 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 Tradicional 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 Ensolarado 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 Dor Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dev Dev Favorito Aluno Aluno Boa Boa Favor Agência dos Correios Agência dos Correios Sangue Sangue Tradicional Tradicional Ensolarado 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 Dor de Cabeça Dor de Cabeça Aventura 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 Grande da 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 Solgave 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Poema 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 Preenchir 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 Preencher Fornecem 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 Segue 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Aventura Aventura Grande Grande Grama 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 Solgave 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 Por aí Por aí Poema 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 Segue Ficar de pé Ficar de pé Nunca 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 Peça 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 Diferente 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 Deixei 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 Milagre 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 Honesto 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 Mau 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 Costa 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 Espirrar 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 Deitar 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 Nunca Nunca Peça Peça Diferente Diferente Deixei Deixei Milagre Milagre Honesto Honesto Mal Mau Costa Costa Espirar 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 Estranho Restejar 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 Trabalho 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 Chateado 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 Apesar 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 Sobre 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 Corrida 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 Seu 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 Solitário 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 Estranho Estranho Restejar Restejar Trabalho Trabalho Chateado Apesar 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 Sem Sem Sobre 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 Corrida Corrida Seu Seu Solitário 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 Ruse 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 Perdão 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 Aldeia 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 Chão 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 TORNAR-SE DOR DE ESTÓMAGO DOR DE ESTÓMAGO DOR DE ESTÓMAGO DOR DE ESTÓMAGO SECUM 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 QUÉ 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 MARÇO 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 RUDE PERDÃO PERDÃO ALDEIA ALDEIA CHÃO CHÃO TORNAR-SE 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 DOR DE ESTÓMAGO DOR DE ESTÓMAGO SECUM 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 QUÉ QUÉ TRANCAR TRANCAR MARÇO MARÇO PAS 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 CONTRA 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 NEGRAO 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 QUARTO 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 ACIDENTE 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 Servir 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 Sentar 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 Cedo 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 Dicionário 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 Par 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 Paz Paz Contra Contra Degrau Negrau Quarto Quarto Acidente Acidente Servir Servir Sentar Sentar Cedo Cedo Dicionário Dicionário Par 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 Ler 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 Estação 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 Espalhar 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 Varrer-se 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 Tesouro, 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 doce, 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 doce. Além disso, além disso, além disso, além disso, academia, academia, academia. Óleo, 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 óleo. Ler, ler. Estação, estação. Espalhar, espalhar. Varrer. Varrer. Tesouro. Tesouro. Doce. 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 Além disso, além disso, academia, academia, óleo, óleo. Conter. 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 Ainda. 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 Ambulância. 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 Manter. 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 Peg. 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 Tosse. Tosse. Tosse Tosse Mordida 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 Estrangeiro 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, conteres, conteres, ainda. Ainda, ambulância, ambulância, manter, 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 pegue, pegue, tosse, mordida, mordida, estrangeiro, estrangeiro, décima primeira, décima primeira, me vez, me vez, pessoa, 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 nervoso, 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 tal. Tal, 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 tal. Vários, 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 vários. Ordem, 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 partida, partida, partida. Partida, reparar, 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 sujeito, sujeito. Sujeito, sujeito, sujeito. Vizinho, 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 vizinho. Juntos, junte-se, 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 pessoa, pessoa, nervoso. nervoso tal tal vários vários ordem ordem partida partida reparar reparar sujeito sujeito vizinho vizinho junts junts vanhaer 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 fler 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 Glicioso 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 Corrigir 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 Compartilhar Ensinar 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Banheiro Banheiro Lar Pular Classe Classe Delicioso Delicioso Corrigir 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 Rápido 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 Confortável Confortável Compartilhar Compartilhar Ensinar 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 Por favor Por favor Por favor Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Próprio 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 Gritares. 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 Lavanderia. 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 Troca. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Venda. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Sétimo. 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 Casal. Alguma coisa. Alguma coisa. Próprio. Próprio. Gritar. Gritar. Lavanderia. Lavanderia. Troca. Troca. Em dobro. Em dobro. Venda. Venda. Por sorte. Sétimo. Por sorte. Sétimo. 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 Computador. Comparecer. 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 grau febre 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 cava 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 precisar 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 Momento Milhares 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 Bolha 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Computador Computador Comparecer Comparecer Grau Grau Febre Febre Cava Precisar Precisar Momento Momento Melhor Melhor Bolha Bolha Pedir desculpas Pedir desculpas Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Teatro 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 Croa 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 Och ings And Achate 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 Valioso 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 Saco 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 Ancho 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 Falha 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 Sete 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 Ambos. Ambos. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Teatro. Teatro. Coroa. Coroa. Rachar. Rachar. Valioso. Valioso. Saco. Saco. Anjo. 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 Falha. Falha. Sete. Sete. Ambos. Ambos. Conhecer. 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 Graduado. 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 Geral. 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 Trabalhos. Trabalhos. Porquê? 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 Porque Privado 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 Ouvir 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 Leva 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 Escolher 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 Dormir 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 Conhecer 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 Graduado Graduado Geral 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 Trabalhos Trabalhos Porquê Porquê Porque Privado 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 Ouvir 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 Leva 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 Escolher 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 Dormir 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 Divo 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 Gravata 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 Placa 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 Scalar 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 Difícil 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 Tone 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 Gosto 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 Empresa 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 Div 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 Gravata 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 Placa 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 Escalar 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 Difícil 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 Tor Tone 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 Empresa 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 Poeira 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 A EXPLICAR VES TEM VES TEM VES TEM VES TEM PASSADO 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 SALVE 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 MARAVILHA 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 DENTRO 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 FAIXA DE PEDESTRE 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 Puxares Puxares Engenheiro Engenheiro Poeira Poeira Explicar Explicar Vestem Vestem Passado Passado Salve Salve Maravilha Maravilha Dentro Dentro Faixa de pedestre Faixa de pedestre Puxares Puxar Sombrio 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 Globo 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 Golpe 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 Tamanho Tamanho Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Famoso 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 Alto 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 Lado 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 A medida Sombrio Sombrio Globo Globo Golpe Golpe Tamanho Tamanho Lado fora Lado fora Famoso Famoso Alto Alto Ladra-o Ladra-o Capaz Capaz A medida A medida Preferir 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 Pausa 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 Isto 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 Onze 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 Dinheiro 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Pequeno Oceano 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 Araya 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 City 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 Entrada 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 Preferir Preferir Pausa Pausa Isto Isto Onze Onze Dinheiro Dinheiro Muito pequeno Muito pequeno Oceano Oceano Areia Areia Cidade Cidade Entrada Entrada Solo 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 Desde 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 Selva 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 Rosa 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 Pint 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 Parabéns 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 Helicóptero 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 Expressar 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 Vista 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 Forma 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 Solo Solo Desde a Desde a Selva Selva Rosa 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 Pint Pint Parabéns 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 Helicóptero 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 Forma Diferença 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 Segundo Segundo Amarbo 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 Frequentemente 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 Concertar 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 Nava 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 Cola 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 Universidade 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 Preguiçoso 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 Suave 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 Diferença Diferença Segundo Segundo Amarbo Amarbo Frequentemente Frequentemente Concertar Concertar Nava Nava Cola Cola Universidade 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 Preguiçoso Preguiçoso Suave 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 Excitar 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 Friado Friado Vida 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 Confundir 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 Parulhento 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 Círculo 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 Empurrar 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 Sexto 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 Lágrima 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 Rocha 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 Excitar Excitar Friado 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 Parulhento. Círculo. Círculo. Empurrar. Empurrar. Sexto. Sexto. Lágrima. Lágrima. Rocha. Rocha. Parece. 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 Vašu. 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 Brilju. Brilho. 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 Prémio. 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 Faculdade. 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 Coragem 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 Contundente 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 Muito 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 Minguem 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 Discutido 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 Parece Prêmio Faculdade Faculdade Coragem Coragem Contundente Contundente Muito 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 Minguem Minguem Discutido Discutido Mercado 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 Conforme 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Osso 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 Quer 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 Remédio 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 País 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 Louco 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 Maneira 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 Entrares 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 Um Mercado Um Mercado Conforme 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 Do que? Do que? Osso Osso Quer Quer Remédio Remédio País País Louco Maneira Maneira Entrar Entrar